Senhoras e senhores vereadores, uma boa tarde a todos que acompanham. Queria trazer um tema aqui que é fundamental para a cidade de Florianópolis, que é a questão da regularização fundiária nessa cidade, do qual nós temos aí uma ação, por exemplo, tramitando junto ao Ministério Público Estadual, que demonstra um resultado histórico de ocupação do nosso território, onde nós temos quase 70% do território sob irregularidades da sua ocupação. Isso tem uma série de elementos históricos que trazem essa realidade. Uma delas, que é fundamental, é a questão hoje da implementação do REURB, do processo de regularização fundiária em Florianópolis. E nós temos uma categoria, que é o REURB social, do qual as comunidades de baixa renda têm prioridade no processo de regularização fundiária. Nós temos, inclusive, uma comissão interinstitucional da Prefeitura Municipal decretada através de um instrumento legal para fazer esse trabalho. E, até hoje, o prefeito Jean Loureiro não conseguiu dar entrada em nenhum processo de regularização fundiária para as áreas sociais. E é fundamental. Trago aqui essa informação, porque tenho acompanhado a comunidade das areias do Campeste, do qual está ali como uma ZEIS, uma Zona Especial de Interesse Social, do qual precisa passar por regularização fundiária, porque, daí, a partir desse processo, os moradores têm seu direito à titularidade daquelas áreas ocupadas, mas, mais do que isso, o Estado tem, a partir da Prefeitura, tem a obrigatoriedade de cumprir com a tarefa das infraestruturas necessárias para aquela comunidade, que é uma comunidade que tem passado por problemas históricos de infraestrutura urbana. Trago aqui, porque essa comunidade vem pedindo há muito tempo, porém, a Prefeitura não fez nenhum processo ainda de regulação fundiária social dessas comunidades. Isso é muito grave, é muito sério. O Prefeito João Leandro vai passar a sua gestão sem uma habitação popular. Isso é seríssimo do ponto de vista do que a gente precisa da garantia de direitos. Quero aqui deixar esse relato.